Música Meu maior medo Do monstro da floresta É a bruxa de um lente É o monstro de geleia É o esqueleto que voava A boneca da noite Eu tenho medo que o homem e o homem Monstros da TV Ele dá nóis, ele dá pavor, sabe? É muito... A minha mãe A pessoa que eu mais amo é minha avó Meu pai A mamãe O meu vovô Eu pensei em chamar meu amigo dinossauro Eu ia pegar um ponte, amassar, colocar no microondas, modo máximo Eu iria pegar o fio da TV Eu ia enrolar ela e ia fazer ela escorregar E jogar dentro do caminhão de lixo Eu ia subir nas costas do meu dinossauro Pra proteger minha mãe Mesmo com medo, eu faria tudo isso pelo meu avô Porque eu amo muito, muito, muito meu pai Ela é muito amorosa Eu amo muito ela Porque ela sempre cuidou de mim Proteção é uma linguagem que se aprende Nos gestos, no carinho, no cuidado A proteção que você dá volta pra você Amar é proteger E proteger é SBP Eu sou a Alice Supreta Sônica Eu vou proteger minha mãe porque eu amo muito ela Obrigada Obrigada Obrigado.